Isso, prontinho. Tá certinho? Deu certinho aí, Yasmin? Deu. Ok. Então vamos lá, vamos continuar. Só um negocinho aqui e já tá tudo bem. Não, tá beleza, tá tranquilo. Bom, então nós já pintamos o que a Rachel escolheu, pintamos o que o David queria e também pintamos o que a Kate tá procurando. Agora falta o Ethan. O que o Ethan queria? O Ethan disse, I am looking for a pair of shorts. Shorts. É o short, né? And a pair of pajamas. Pijama. E o pijama. Então vai pintar com a cor roxa, o short e o pijama. Então vamos lá. O meu roxo parece lilás, tio. Tudo bem. Roxo e lilás são bem parecidos, tá? Olha que lindo. Aham. Eu tenho um aquário lá no meu pai e tenho um aquário aqui. Só que o meu aquário daqui, essa é uma vasilhinha, né? Com um peixinho. Aham. O outro lado do meu pai é bem grande. É grande. Então você gosta de peixinho também? Gosto. Eu também gosto. Acho bonitinho os peixinhos. Meu pai me deu de presente. Muito legal então, hein? Que joia. E olha que foi fora do meu dia de aniversário. Foi fora? Foi. Ah. Você vê o seu pai muito legal, né? Uhum. Tudo que eu compro para ele, ele compra. Que joia. Na hora que terminar aí, dá um ok para o tio, para a gente poder seguir para o exercício número 3, para a próxima atividade. Eu esqueci de pintar o vestido. Está tranquilo, eu espero. Quem está com vontade de voltar para a escola? Nossa, eu estou muito, tio. Eu também estou. Não, esse negócio de ficar dentro de casa já... Para mim, já deu? Chega. Chega. Tio, até o teu nome já está cansado já de ficar preso em casa. Tipo, no primeiro dia. Meu Deus, a gente estava gritando pela casa, né? Nossa, agora já passou cinco meses. Pois é, olha o tempo. Não, nunca fui tentando ter essas coisas em casa. Pois é, muito chato, né? Mas vamos lá, então. Podemos. A gente faz um negocinho, não tem nada para fazer. Só dormir. Coisa que a gente menor não quer fazer. Criança não gosta de fazer. Criança não gosta de dormir, né, Yasmin? Pois é. Está certo. Está bem quando eu tenho aula de balé, né, tio? Fora de casa. Que bom. Então, vamos agora para a próxima página. Podemos ir? Podemos ir, Sofia? Então, vamos lá para a página 59. 59 também vocês vão gostar. É legal, também é de pintar. Ó, listen and color the picture. Escute e pinte a figura. Eu vou colocar um áudio. Sofia, pode pintar da cor que quiser ou não? Não, 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 não. Por isso que tem o áudio. No áudio vai falar a cor que vocês vão pintar essas roupas aí. Então, tem um guarda-roupa aí. O guarda-roupa do... Eu acho que esse aí é o David? É. O guarda-roupa do David, a roupa dele está tudo branca. Só que não é branca. Então, vamos ver aí como que vai ficar a cor deles. Vamos lá. Vamos ouvir o áudio. Olha, esses são alguns de minha roupas. Vamos ver. Tem dois t-shirts. Um red e um verde. Tem um peda-roupa do David. 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 Poxa, espera aí. Porque o tio apertou ali para entrar o coleguinha e o áudio parou. Vou pôr novamente. Calma aí. Tem um peda-roupa. Ok. Conseguiu entender alguma coisa que esse menino falou aí? Que o David falou? Calma aí que eu vou cumprimentar. Espera aí que eu vou cumprimentar o Luiz. Oi, Luiz. Eu nem escutei que o meu avó tá soltando uma panela aqui. Mas não tem problema não que o tio vai repetir, tá? Fica tranquilo. Luiz Felipe, tudo bem, Luiz? Oi, Luiz. Tá jóia? Luiz tá aí, tio? Ah, ele acabou de entrar. Tudo bem com você, rapazinho? Luiz, é o seguinte. Você entrou na aula já no segundo encontro. Nós já fizemos a tarefa da página... Oi, tio. Oi. Deixa o tio te explicar uma coisa. Nós já fizemos a tarefa da página 57. Agora estamos na 59. Abra o livrinho na 59, depois eu faço com você a página 58. Abre na 59, pra você acompanhar junto com os coleguinhas aí. Bom, como eu estava dizendo, eu vou colocar um áudio pra vocês ouvirem. Vocês vão ouvir o áudio. Pra depois a gente pintar... Pra depois a gente pintar essas roupas aí. Então vamos ouvir o que é que o David vai falar pra nós. Tá, então vamos ouvir aí. Ó. Look, these are some of my clothes. Let's see. There are two t-shirts. One red and one green. There is a gray pair of pants. There is a blue pair of shorts. There is a brown sweater. There are two caps. A yellow and a black and white. There is a pair of orange socks. There is a pair of purple pajamas. Muito bem. Ele falou um pouquinho rápido, não foi? Então eu vou falar devagar pra vocês poderem pintar. Olha o que que ele disse. Ele disse que no guarda-roupa dele, ele tem duas t-shirts. O que que são t-shirts? Camisetas. Camisetas. Ele tem duas. Uma das camisetas dele tem a cor red. Red. O que que é red? Red significa vermelho. Então vai pintar uma das camisetas de vermelho. Pinta uma camiseta de vermelho. É duas tias. Vai pintar uma só. Vou pintar duas. Só uma? Vai pintar só uma de vermelho. A outra é de outra cor. Ah, tá bom. Uma camiseta é vermelha e a cor red. E vamos ver qual é a cor da outra camiseta. Eu tô mostrando aí na tela. Tô fazendo o xizinho onde vai ser as cores. Mas pode ser qualquer uma das duas. A outra camiseta, ele disse que a outra camiseta dele tem a cor green. O que que é green? Verde. 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 Então vai pintar a outra camiseta de green. Outro filme. Eu já vi um filme que ele se chama green. Hum. Então pinta a camiseta aí de green. Por isso que eu já sei que verde é green. Ah, que bom. Tá vendo? Os filmes também ensinam, né? Sim. Porque ele é um monstro, sabe? Todo verde que come lixo. Crevo. Agora, aí ele diz que ele tem uma... Ele tem... Ele falou aqui, ó. There is a grey pair of pants. Ou seja, ele tem um par de calças grey. Grey é a cor? Apareceu aí na tela. Cinza. 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 A calça, as pants vai ser... A pants dele vai ser de cor cinza. Quem não tiver o lápis cinza, é só pegar o lápis, escrever e pintar com ele. Bem fraquinho, que fica cinza. Sim, eu tenho. Que bom. Então pinta. Eu também tenho. Ótimo. Tomei. Tomei. Aí ele falou que ele tem também, ó. There is a blue pair of shorts. Ou seja, shorts. O que é shorts? Shorts. O short. Ele disse que o short é blue. Então que cor vai ser o short? Roxo. Azul. Blue. É azul. Ótimo. O quê? É azul. Aí se você arr międzyluie. O quê? É azul. Ótimo. Vamos lá Depois ele falou o que ele tem There is a brown sweater Sweater O que é o sweater? Meia Não, sweater não é a meia Boné Não, também Usa quando está fazendo frio Blusa de frio Ah, blusa de frio E ele disse que a blusa de frio dele tem a cor brown Brown Quem lembra o que é brown? Marrom Marrom, isso mesmo, parabéns Então vai pintar o sweater De brown Brown Achei A blusa de frio de marrom, tio? Depois ele disse There is a pair of orange socks O que é socks? 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 As meias As meias, então, vão ser que cor? Orange Laranja Então vai pintar as meias de cor laranja Ah, não sei Mas tem uma laranja Acho que é uma laranja Bom, me dá uma laranja aí, vô Aqui, eu nunca vi uma meia laranja Nem eu Mas tem Existe, pior que existe Tudo bem aí, Luiz? Tudo Cadê ele? Enquanto vocês estão pintando, deixa eu fazer uma foto da aula de vocês Meias? Meias? Oi Oi Soutinho Eu vou pintar as meias? Sim, de laranja As meias com a cor laranja E você cobra que eu tava na aula Pintou as meias Eu pintei, tio Pronto, agora vamos para o Ele disse There is a pair of purple pajamas Pintei Pijama, purple Purple é a cor roxa Mãe, eu ou é o purple? Ó tio, eu também nunca vi um pijama roxo É o purple? O purple? O purple é roxo Fala meu querido É roxo? Sim, sim senhor É para pintar o lado E eu vou pintar E Não entendi É para pintar E O Q é para pintar o pijama Pijama, que é o pijama Vou mostrar para vocês O pijama é esse grandão aí Está perto da blusa de frio É a blusa e a calça Tudo roxo O boné que corte O boné ainda não chegamos no boné Calma aí Está muito legal Essa É o pijama roxo É O pijama roxo É O pijama roxo O pijama roxo Então O pijama roxo Depois temos o primeiro boné. O primeiro boné aí vai pintar com a cor yellow. Yellow. O que é yellow? O cap. Amarelo. Então pinta o cap de yellow. Amarelo. Amarelo. É pra pintar os dois, tio? Um só. Só um. O outro é de outra cor. Pintou o boné de yellow, de amarelo? Sim. O outro boné vai ser com a cor preto e branco. Ele tem duas cores esse outro, preto e branco. Então vai deixar uns pedaços branco e pintar uns pedaços de preto. Com duas mãos ao mesmo tempo e as minhas. Peraí que eu tô procurando o meu direito, tio. Ok. Então pinta rapidinho que a gente pode passar para a próxima tarefa. Do outro lado não precisa pintar não, né, tio? Hã? Do outro lado não precisa pintar não, né, tio? É, onde é branco. Onde você for deixar de branco é só deixar de branco. Né? Eu já terminei. Já terminou? Eu já terminei. Eu já terminei. Então é o seguinte. Agora eu vou passar a tarefinha que vocês vão fazer. Uma tarefinha especial aí. Que é para o dia dos pais. Ó. Vocês vão fazer para mim... Escuta, Luiz. Vocês vão fazer em uma folha em branco. Vocês vão pegar uma folha em branco e vão fazer um lindo cartão para o dia dos pais. Ó, vou dar uma dica. Ó, isso aqui é uma dica que o tio deu. Você pode usar essa folha. Você pode fazer um cartão desse jeito. Ó. Se você acha que seu pai é um super-herói. Você pode fazer outro assim também. Ó. Tá vendo? Tá? Porque o dia dos pais vai ser domingo. Dia 9. Então vocês vão fazer um cartão bem bonito. Tá? E escrever para o papai que você ama ele. Ok? Eu só não sei que dia que eu vou entregar esse prêmio para ele. Porque... Porque ele está viajando. Mas quando ele chegar, você entrega. O importante é você entregar. Tá certo? Então essa é a tarefinha que vocês vão fazer de casa. Tá bom? É só isso aí. Fazer um cartão e um papel. Vocês vão criar um cartão para o papai de vocês. Luiz. Você chegou depois. Depois você pega... Essa aula, ela está sendo gravada. E vai estar disponível para você depois. Para você poder fazer a página 58. Tá bom? Tá. O tempo agora... O tempo agora não vai dar tempo para a gente voltar lá atrás. Aí você assiste a aula e consegue fazer a página 58. Tá certo? Ok? Então, galera... Ó... Vamos encerrando aqui. Deixa o tio fechar aqui. Isso. Deixa eu fazer uma foto de vocês. Calma aí. Todo mundo bonito. Tá lindo, Luiz. Olha para o tio. Aí. Isso. Cadê o sorriso? Muito bem, galerinha. Parabéns. Ó... Fiquem com Deus. Se cuidem. Tá? Fiquem com Deus. Se cuidem. Para que tudo... Para a gente poder voltar logo. Tá bom? Tá bom. Grande abraço. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.